Filios, teste ride, lançamento, CB1000R, essa aqui, Black Edition. Antes de te passar o que você vai sentir ao pilotar essa moto, o feeling, que é o que você quer, eu vou fazer o convite de você assistir o review, o link está aqui embaixo e eu vou deixar recomendado no fim desse vídeo, então assiste e inclusive na outra eu deixei mais a versão New Sports Café normal e essa aqui eu quero valorizar a Black Edition. Perfeito? Vamos lá. Por quê? Porque na verdade elas são iguais, aqui tem mais acessórios. Qual é a grande mudança de destaque? Monoposto, que vem também o assento do garupa, mas esse aqui, que é bem legal. Tudo em preto, as tampas e tal, para fazer aquele... Agressividade da moto. Kickshifter com três níveis de sensibilidade. Essa capa aqui na frente do painel. O cromo dark, aqui no tubo da bengala. Aqui em cima do guidão também é preto e aí tem um detalhe cromado fazendo o acabamento. Esses são os principais detalhes. E isso tudo ficou um quilo mais pesado. Então essa aqui tem 201 quilos, a outra tem 200 quilos. Perfeito? Muito bem. O que eu senti que foi o primeiro ponto que eu quero chamar a atenção? Eu já tinha visto no review, mas eu não tinha sentido. A roda, a roda deu uma diferença muito boa para a pilotagem. Ela tem o biquinho 90 graus, se você não se queimar, tem mais pontos de fixação, o que aumentou o efeito giroscópio. Tá, e aí Durva? E aí você quando vai na curva, o início, o apontar dela está muito mais rápido, muito mais fácil, sem perder a suavidade. Então você encaixa melhor a moto e se você quiser dosar, está na mão. E isso está mais rápido que o modelo anterior, graças a essa roda aqui. O efeito giroscópio melhorou muito, então ela ficou gostosa nesse sentido. E aí o outro ponto que também teve a melhora, vídeo, o Promote 5 e tal, é que ela ganhou 1.4 a mais de cavalaria, né? Então ela foi para 142,8 e 10,2 de torque. Se eu falar para vocês assim, não, eu senti realmente e está impressionante. Eu não senti, mas o que eu curti? Que ficou igual o motor. Como assim? Porque quanto mais você tem que restringir as coisas aqui, às vezes você perde um pouco aqui na frente. Mas não, ela continua um luxo na tocada, entrega bem a potência. Você pode ficar de sexta e fazer as retomadas que você consegue e com facilidade. E se você quiser a patada de um bom motor, você tem. Se você quiser trabalhar a marcha esticando, você consegue. Se você quiser fazer uma tocada mais racing, apesar de não ser o posicionamento mais ideal, você consegue também. Então o motor, ele continua sendo aquela alegria do projeto, em que você consegue todas as situações de um 4 cilindros com força, ronco e alegria. Então isso aqui também está bem legal e é um ponto positivo dessa motocicleta aqui também. Outro detalhe é que é o seguinte, o meu posicionamento aqui é muito agradável. Eu não sou um cara alto, mas ao mesmo tempo o entre-eixo dela é longo, valoriza as retas. É uma café racer, então tem que ter uma estabilidade boa de retas. Porque aqui eu vejo um cara também que quer curtir o rolê. Só que eu fiquei muito bem aqui, confortável, braço em ângulo, facilita. Você tem até a falsa sensação que o guidão é pequeno, porque o dunk aqui é grandão e aí o guidão já está aqui. Só que não, o tamanho dele é irado, ele é cônico. Então aqui no meio mais grosso e a funila nas pontas, o que dá um bom rendering também. Você consegue fazer umas mudanças e trajetórias muito fácil, só que aqui está confortável. Então a gente rodou praticamente até chegar aqui 200 quilômetros e eu não cansei nada. Está tocada bem bacana mesmo, na mão e confortável. Isso é legal, porque você quer uma moto onde você possa curtir a paisagem, vai ter que também. E se quiser uma brincadeira, o apoio aqui está muito fácil. Você tem um posicionamento aqui que favorece a brincadeira na serra. É claro que não fica tão agressivo como eu falei, mas você consegue brincar bem, porque o ângulo do guidão aqui não é aquela coisa assim e assim, aí você fica aqui. Não, é aqui. Então isso ajuda bastante. A suspensão você já conhece. Então, pré-carga de um lado, hidrólico do outro, 43 milímetros de diâmetro. Ela tem aí 120 de curso. O amortidor traseiro com 10 níveis de ajuste de pré-carga, tem 131 milímetros. E aí, aqui atrás, eu esqueci de falar, ela tem uma entrada tipo C e um USB, para você poder coletar seu telefone, carregando e tal, e aí não ficar preocupado de ficar sem bateria, tá? O outro ponto que eu achei bacana pra caramba, é a sensibilidade do kickshifter nessa moto aqui. Então você consegue ter uma troca mais suave, mais precisa e nada como o original para te ajudar nisso, tá? A suspensão, inclusive, voltando um pouco, ela está durinha, está bacana, então você consegue fazer umas frenagens legais, não fica chacoalhantando, ela não fica molengona. E ao mesmo tempo, ela está confortável, copia bem e vai luxinho. Só toma cuidado com lombada e tal, porque a distância do solo aqui não é tão grande e a primeira coisa que pode pegar é o escapamento e dar aquela amassada, tá? A altura do assento, 833, super tranquilo. Você vai subir com os dois pés no chão aí. E aí o incremento também dela é o painel que tem 5 polegadas aí, TFT, com várias informações. Então ficou um visual bacana, você escolhe o modelo de leitura que você quer. Ele está super didático aqui também, você vai mudando as informações. A eletrônica, controle de tração, freio motor, entrega de potência, continua igual ao modelo anterior. Só que agora está mais fácil de você interagir e manusear e no user também você configura mais rápido. Eu achei dessa forma aqui. O que eu achei um pouco difícil só, eu prefiro o acionamento do farol aqui na frente. Aqui em cima ele fica um pouco mais difícil, dependendo da luva que você tiver. Então esse movimento vai ficar um pouco restrito, tá? Mas você tem aqui o pés, o farol alto, todas as necessidades que você precisa. O pisca-alerta, inclusive. O pisca, tem o pisca-alerta, o pisca, o pisca, inclusive. Você tem, caso você esquecer, ela tem uma leitura de ângulo, fez a curva, voltou, ela desliga. Então é bom que você não vai ficar dando sinal, sendo que você já realizou a curva, tá? E aí o outro plus é o Honda, o RodeSync, onde você conecta o teu telefone, você tem que ter um Bluetooth. E aí no caso está só para Android no momento, mas vai ter Apple também. E você consegue fazer chamada, seguir o seu mapa, ouvir música e mandar mensagens. Porque daí você fala e ela vai escrever para você. Então no meio do rolê, atendi ligação, a gente sincronizou aqui todo mundo, foi falando, conversando. E o bom, sem você precisar ficar olhando o painel, ficar atento e perder a atenção no urbano, tá? Ou na situação de estrada. Então esse aplicativo, essa tecnologia está muito fácil e bacana de você usar durante o seu rolê. Principalmente a parte do Maps, né meu? A gente às vezes vai para os lugares que não tem acesso. Eu mesmo sofro, às vezes que eu tenho que ficar segurando o celular. Então aqui você tem uma facilidade, uma ferramenta bacana. Perfeito? Então é isso que eu queria passar para vocês da nova CB1000R. Essa aqui é a Black Edition, eu deixei ela também porque eu achei muito mais louca que o outro modelo. Aqui ela está agressiva. Uma moto que ficou um pouco mais rápida de entrada de curva. Não perdeu a suavidade dela. A entrega de potência continua saudável, continua forte, continua fazendo alegria. Então se você curte esse modelo aqui, eu acho que você vai se divertir bastante no que ela vai te proporcionar. Maravilha, filhos? Together, deixa um like. Ativa a sinaleta se você não ativou ainda. Se inscreve no canal. E é isso. Obrigado, Honda, novamente. Você quer o feeling? Tem feeling agora. Obrigado. 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 Obrigado.